Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Beijos, tento me envolver com outros, pra enganar meu coração, outra vez a escolha errada, foi só ilusão. Enquanto não estiver comigo, não vou ter sossego, bate forte o desespero, querendo te ver. Peço a Deus que me ajude, essa angústia não vai passar, tudo vai se resolver, quando você voltar. Então vem, tirar essa dor do meu peito, tem que ser você, não tem jeito. Meu coração pede a sua ajuda, tirar esse aperto. Então vem, trazer minha alegria de novo, trazer meu sorriso no rosto. Minha vida não faz mais sentido, se você não estiver comigo. Tem que ser você, tem que ser você. Minha vida se resume com você. Enquanto não estiver comigo, não vou ter sossego, Bate forte o desespero, querendo te ver. Peço a Deus que me ajude, essa angústia não vai passar, tudo vai se resolver, quando você voltar. Então vem, então vem Tirar essa dor do meu peito Tem que ser você, não tem jeito Meu coração pede a sua ajuda Tirar esse aperto Então vem Trazer minha alegria de novo Trazer meu sorriso no rosto Minha vida não faz mais sentido Se você não estiver comigo Tem que ser você Tem que ser você Minha vida se resume com você Tem que ser você Arrocha menino Foi você Que acendeu a chama do meu coração E fez nascer no fundo dessa paixão Que no meu peito explode como um vulcão Só você Que me enche de ternura e amor Quando me abraça Me aquece o seu calor É surreal o seu jeito de amar Amor Desse jeito não posso me controlar Sou como o rio Alguém com todo o mar Só vou parar quando lhe encontrar Você é a luz que faltava Para brilhar nessa escuridão Tinha um coração fechado Mas apaixonado pelo seu amor Você é a luz que faltava Para brilhar nessa escuridão Tinha um coração fechado Mas apaixonado pelo seu amor Acalma Me faz sentir que este amor é importante Você é lindo muito mais que interessante Pode saber que você é o meu grande amor Você é a luz que faltava Você é a luz que faltava Para brilhar nessa escuridão Tinha um coração fechado Mas apaixonado pelo seu amor Você é a luz que faltava Para brilhar nessa escuridão Tinha um coração fechado Mas apaixonado pelo seu amor Acalma Me faz sentir que este amor é importante Você é lindo muito mais que interessante Você é lindo muito mais que interessante Pode saber que você é o meu grande amor Você é a luz que faltava Para brilhar nessa escuridão Tinha um coração fechado Mas apaixonado pelo seu amor Acalma Me faz sentir que este amor é importante Você é lindo muito mais que interessante Pode saber que você é o meu grande amor 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 E eu te esquecer Este amor marcou em mim Já não dá pra controlar A vontade de te amar E para e pense um pouco em mim Você partiu, sem ao menos me avisar Ficou vazio, muito triste em seu lugar O que fazer pra você voltar? É você que eu quero sim O seu cheiro vive em mim Te confesso, vou mudar Basta ver no meu olhar Tão tristônio a chorar O que fazer pra você voltar? Você partiu, sem ao menos me avisar Ficou vazio, muito triste em seu lugar O que fazer pra você voltar? Você partiu, sem ao menos me avisar Ficou vazio, muito triste em seu lugar O que fazer pra você voltar? Todo esse tempo eu pensei que você me amava Mas no final de tudo eu descobri que você só me usava Agora é do meu jeito Tudo que o jogo virou E fora o meu amor Todo o meu amor eu entreguei pra você Você não valorizou Perdeu o amor Perdeu o amor Todo esse tempo Todo esse tempo eu pensei que você me amava Mas no final de tudo eu descobri que você só me usava Agora é do meu amor Agora é do meu jeito Se quiser ficar Agora é do meu jeito Você vai pagar Agora é do meu jeito Não vou aceitar Me usa e joga fora Agora é do meu jeito Se quiser ficar Agora é do meu jeito Você vai pagar Agora é do meu jeito Não vou aceitar Me usa e joga fora Agora tá sabendo que o jogo virou Explora o meu amor Todo meu amor eu entreguei pra você Você não valorizou Perdeu o amor Perdeu o amor Simbora no chamego com Elisângela Santos Eu olho daqui A chuva que cai Lá fora um deserto Sem você aqui A noite se vai Madrugada vem Eu saio na rua E não vejo ninguém Eu volto pra casa Em cara a solidão A saudade aumenta No meu coração Volta que eu preciso te dizer Que eu não consegui te esquecer As noites mais tristes Vivi sem você Me perdi o tempo da atenção Sei que já é hora de voltar Estou contando as horas Pra nos encontrar Me pedi um tempo pra pensar Sei que já é hora de voltar Estou contando as horas Pra nos encontrar A noite se vai Madrugada vem Madrugada vem Madrugada vem Eu saio na rua Me perdi o tempo pra pensar Me perdi um tempo pra pensar Sei que já é hora de voltar Estou contando as horas Estou contando as horas Pra nos encontrar Me perdi um tempo pra pensar Sei que já é hora de voltar Estou contando as horas Pra nos encontrar Simbora menino Ou ela Ou ela Ou eu Ou eu Fala pra mim Se já escolheu Se já escolheu A mulher que estava do seu lado Um caso e nada mais Já me cansei Da sua indecisão Eu não quero dividir Seu beijo E nem seu coração Quanto tempo eu passei Esperando por você E você com a outra Em um motel Eu não posso aceitar Me iludir Me enganar Agora decida Ou ela Ou eu Ou ela Ou eu Espalha agora Ou esquece tudo Que a gente viveu Fala pra mim Se já escolheu Se já escolheu A mulher que estava do seu lado Em casa e nada mais Já me cansei Da sua indecisão Eu não quero dividir Eu não quero dividir Seu beijo E nem seu coração Ou ela ou eu 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 Fale agora ou esquece tudo Que a gente viveu Vem que te avisei Que você não me escutou Que vivendo assim Ia perder o meu amor Ia perder o meu amor Vem que te avisei Que você não me escutou Que vivendo assim Ia perder o meu amor Ou ela ou eu Ou ela ou eu Ou ela ou eu Em Boema Materiais para construção Uma loja completa Com produtos de qualidade Portas, janelas As melhores marcas Móveis E interiores Cimento, areia, pedra Tudo bom pessoal? Mais um ano começando A família da Em Boema Contando com vocês aí Precisando reformar Precisando construir Conta com a gente Qualidade e melhor preço Em Boema Tradição e qualidade Imaterial de construção Eu atuo no mercado imobiliário Já há vários anos Eu iniciei trabalhando Para investidores Estrangeiros A Paulo Roberto Leardi É uma imobiliária Com mais de 100 anos De tradição Está presente Em todo o Brasil Principalmente São Paulo Interior Eu tenho essa unidade Que é a da Chacra Santo Antônio Desde imóveis De médio A alto padrão E imóveis de luxo Para o público De baixa renda Estamos oferecendo O Minha Casa Minha Vida Com toda a infraestrutura Jurídica Hoje Temos dentro Da nossa unidade Um canal direto Com bancos Para ajudar No financiamento De imóveis Venha tomar um café Com a gente Na nossa unidade E conte-nos O que você procura O que você deseja Para o seu novo lar Que nós vamos te ajudar Tchau 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 Não consigo nem dormir, esperando você chegar pra me amar E já são seis da manhã, quando chega vai dormir Não quero viver assim, não dá Cansei de esperar você mudar Hoje vamos decidir, mudar ou acabar aqui Do jeito que você faz, não dá Não dá Me deixa sozinha aqui, não consigo nem dormir Esperando você chegar pra me amar E já são seis da manhã, quando chega vai dormir Não quero viver assim, não dá Cansei de esperar você mudar Essa é para os apaixonados, amantes da música sertaneja Mais uma vez me encontro aqui Vestir sozinha sem dormir Por um amor que só me fez sofrer Minhas amigas falam pra mim Que eu fui boba de amar assim De acreditar em tudo que falou Amiga, vou te escutar Pra trás eu não vou olhar Vou fechar meu coração E jogar a chave fora Amiga, não vou ligar Eu não quero mais amar Agora sou outra mulher Que não vai deixar ninguém brincar Me iludir com essa paixão Me iludir com essa paixão Me entreguei o meu coração E eu fui uma boba Sei o meu erro foi amar Ele queria só brincar Mas eu fui uma boba Fui uma boba Amiga, vou te escutar Pra trás eu não vou olhar Vou fechar meu coração E jogar a chave fora E jogar a chave fora Amiga, não vou ligar Eu não quero mais amar Agora sou outra mulher Que não vai deixar ninguém brincar Me iludir com essa paixão E entreguei o meu coração E eu fui uma boba Sei o meu erro foi amar Ele queria só brincar Mas eu fui uma boba Fui uma boba E eu fui uma boba E eu fui uma boba Ar grenando Toda vez que eu tento te esquecer Só penso em você Em tocar teu corpo Te amar pra valer Toda vez que eu tento não lembrar Do gosto do beijo Aumenta o meu desejo Não sei como evitar Vai, diz o que é que eu faço pra te esquecer Vai, preciso tirar você de mim Então vai Fala se o que sinto por ti é desejo Ou só obsessão Vai, diz o que é que eu faço pra te esquecer Vai, preciso tirar você de mim Então vai Fala se o que sinto por ti é desejo Ou só obsessão Toda vez que eu tento te esquecer Eu só penso em você Em tocar teu corpo Te amar pra valer Toda vez que eu tento não lembrar Do gosto do beijo Aumenta o meu desejo Não sei como evitar Vai, diz o que é que eu faço pra te esquecer Vai, preciso tirar você de mim Então vai Fala se o que sinto por ti é desejo Ou só obsessão Vai, diz o que é que eu faço pra te esquecer Vai, preciso tirar você de mim Então vai Fala se o que sinto por ti é desejo Ou só obsessão Vai, diz o que é que eu faço pra te esquecer Vai, preciso tirar você de mim Então vai Vai, diz o que é que eu faço pra te esquecer Meu amor, não esqueço a primeira vez O carinho que você me fez Nunca mais vou esquecer A paixão que ficou dentro do meu coração Foi grande demais a emoção Eu não consigo ficar sem te amar Ah, como eu queria que você ficasse comigo Me tirar do castigo e da solidão O meu coração não vai mais te esquecer Parece que você é o único homem do mundo A paixão que ficou dentro do meu coração Foi grande demais a emoção Eu não consigo ficar sem te amar Ah, como eu queria que você ficasse comigo Me tirar do castigo e da solidão O meu coração não vai mais te esquecer Parece que você é o único homem do mundo Ah, como eu queria que você ficasse comigo Me tirar do castigo e da solidão O meu coração não vai mais te esquecer Parece que você é o único homem do mundo A paixão que ficou dentro do meu coração Foi grande demais a emoção Eu não consigo ficar sem te esquecer Eu não consigo ficar sem te amar Ah, como eu queria que você ficasse comigo Me tirar do castigo e da solidão Ah, como eu queria que você ficasse comigo Me tirar do castigo e da solidão Ah, como eu queria que você ficasse comigo E da solidão Ah, como eu queria que você ficasse comigo O meu coração não vai mais te esquecer Parece que você é o único homem do mundo Do mundo Amigo Me perguntar onde é que tu estava Hoje aqui no banco da praça Eu sem saber não respondi nada Amigo, por onde é que tu andava Tudo que eu queria era poder te encontrar Olhar dentro dos teus olhos e poder te abraçar Hoje com saudades me lembro de tudo que vivemos Foram momentos tão felizes que juntos nós passamos Amigo Me perguntar onde é que tu estava Hoje aqui no banco da praça Eu sem saber não respondi nada Amigo, por onde é que tu andava Tudo que eu queria era poder te encontrar Olhar dentro dos teus olhos e poder te abraçar Hoje com saudades me lembro de tudo que vivemos Foram momentos tão felizes que juntos nós passamos Amigo Me perguntar onde é que tu estava Hoje aqui no banco da praça Eu sem saber não respondi nada Amigo, por onde é que tu andava Amigo, por onde é que tu andava Amigo, por onde é que tu andava E me deixou assim Com sonhos e planos de uma vida feliz Mas hoje não dá, não dá mais esperar por você Como segurar a água entre os dedos Mas agora eu que perdi o medo De te perder Como segurar a água entre os dedos Mas agora eu que perdi o medo De te perder Eu vou viver Chorar não dá mais Me ama ou me pede Saudades quietinha Do nosso amor Você se foi Você se foi E me deixou assim Com sonhos e planos De uma vida feliz Mas hoje não dá, não dá mais esperar por você Como segurar a água entre os dedos Mas agora eu que perdi o medo De te perder Eu vou viver De te perder Chorar não dá mais Como segurar a água entre os dedos Mas agora eu que perdi o medo De te perder Eu vou viver Chorar não dá mais Me ama ou me pede Cidade Ativa Online A nossa TV online De te perder De te perder Uma TV online De te perder E a água entre o medo De te perder Meu nome é Paulo Bonadiz, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. E pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. Eu quero um banho de lua, eu quero navegar. Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Obrigado. Entregue a sua vida ao Senhor. Deixa Deus mudar a sua história. Vamos ter louvor, vamos ter testemunho, vamos ter ensinamentos bíblicos. Então vem, que eu estou apaixonado, que eu estou desesperado. Somos mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. O Bico estou grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morrem de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar... Obrigado, que Deus abençoe. TV online. Tchau. Tchau. Beijos. Tchau.